Cara, vai ficar mais difícil, velho. Aqui vamos nós. E cada vez vai só bugando, velho. Vai! Batalha de Sans aí, ó. Mônica Sans. Vambora, molecada. Vambora. Veeeee... Apareceu um código. Deixa eu copiar. Isso foi uma ideia ruim! Meu Deus. Ela falou que foi uma ideia ruim. Eu só peguei o código e botei aqui. Outro código, molecada. Um terrível cheiro está espalhando no ar. Tem códigos! Tem códigos! Eu ouvi isso! Tem códigos! Vai porrada ou não, Mônica? O importante é que dá para me curar! O importante é que dá para me curar! O importante é que dá para me curar! Como exemplo... Ela estava depressiva e tal, ó. Vamos lá! Spider Seed. Ah! Ah, não. Eu não vou ficar pegando esses aí, não. Tá, agora toda vez que eu for me curar, eu tenho que fazer isso aí. É Moved ou Gravity Falls? É os dois! Ok! Muito bom! Toda vez que eu for me curar, eu tenho esse negócio bugado aí. Eu vou me encher a vida, eu vou me encher a vida pra vocês verem. Olha que da hora! Muito doido, velho! Que da hora, mano! Tá, tá, ela vai fazer um negócio aí. Segura! Só estou tomando a cachaça da aranha. Ela está falando cada vez mais coisa. Nossa! Mas se eu tomo dano, eu tomo muito dano! Que perigo! Só que se eu tomo, eu tomo muito dano! Caraca! É perigosíssimo! Se enfia no cachaça de cidra de aranha! Só vamos! Caraca! Não! Enche a vida! Pelo amor de Deus! Não sei o que vai acontecer! Agora, agora eu sei que eu tenho esse negócio aqui! Que é muito doido! Porra, dona Mônica! Falando de coisas mortais, eu acho que eu estou acabando com os ataques! Ah, é outro que os nomes também dão dano! Gostei que ela fica até sem rosto, velho! Não é que dá um bagulho atacado, mano! Mas pelo menos eu posso encher minha vida! Se eu não tomar dano! Ok! Acordo comigo com essa mesa, eu tenho seis ataques a mais! Tá! Agora a gente já está nos ataques da Mônica! Só voamos! Esse tempo realmente voa muito! Quando você está ligado com o seu amor, não é mesmo? Cachaça de aranha! Meu Deus do céu! Eu estou ficando cada vez pior! Não! Não, 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 não! Vamos de novo! Vamos de novo! Vamos de novo! É, estou recuperando o HP! Toda vez que eu recupero o HP, faz isso agora, molecada! Ah, não, 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 não! Dá outro ataque, pelo amor de Deus! Isso, esse aqui. Esse aqui é tranquilinho. Vai, mais um. Só vou ficar com 19, tomando a noite de vida. Ae, vambora! Agora vamos! Agora vamos, senhor da mulher! Você parece surpreso. Você parou que eu acho que estou fazendo isso por alguma outra razão? Se enche de cachaça de aranha. Torcer para eu não morrer agora. Vambora. Bem, isso é constrangedor. De novo. Cachaça de aranha. Quero nem saber. De qualquer forma, esse é o meu último ataque. Solta o seu meio ambiente, ok? Ah, eu estou descendo! Ai, que muito louco! Eu desci da tela! Ai, não! Não, não, não! Não! Como nós estamos aqui em primeiro lugar? Não! O que nós faz o que nós somos? Será que nós realmente existimos? Será que aquilo que a gente aprendeu na física, química e biologia é realmente verdade? Quer dizer... Quer dizer... Aquilo que nós realmente sabemos... Nós realmente poderíamos ser? Eu não sei. Só alguns personagens de videogame? Com alguma dessas coisas? Eu não sabia o que ia vir, cara! Eu não sabia o que ia vir, mano! Eu não sabia o que ia vir, mano! Eu não sabia o que ia vir, cara! E aí, eu não sabia o que ia vir. Não! Isso foi realmente por pouco. Eu não te machuquei, te machuquei? Me desculpa. Eu devia ter controlado a mim mesmo. A Mónica se sente preocupada. Tá, agora eu acho que eu posso dar a Spear. Eu posso dar a Spear ou bater nela? Passei? Eu acho que eu passei. Tá, o que eu faço? Ai, Jesus. Eu passei. Eu dou a Spear na mulher ruim ou mato ela? O que eu faço? Deixa eu ver a votação. Poupar. Tem 43 votos pra poupar. Tem o que tá aqui. Gente, tá a votação aí, ó. Na tela dos 6, mano. Ó. Tá aí a live rodando, bonitinha, filé. Aquela coisa, né? Tá aí, ó. Tá aí a live, ó. Vai aparecer aí pra vocês votar. Matar ou poupar? Escolhe um, mano. Pelo que eu tô vendo, a maioria quer poupar a Mônica. Então tá. A maioria de vocês... Mais da metade de vocês quer que poupa a Mônica. Então vamos lá, vai. Peraí, deixa eu apertar aqui de novo. Spear. Tudo bem, então vamos lá. E acabou? E acabou? Não, não é possível. Peraí que eu vou clicar de novo. Ô, Gorp. Gente. O jogo não abre mais. Olha, eu não consigo selecionar mais, ó. Acabou. Eu não consigo clicar pra voltar. Olha lá, o jogo não tá deixando. Tchau, 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 tchau.